Em Aracaju, a festa em honra a Santo Antônio reuniu milhares de devotos ao longo desta quinta-feira. Durante as missas, a tradicional bênção dos pães marcou a data na capital sergipana. Desde as primeiras horas da manhã, devotos já se concentravam no Largo da Igreja para participar da festa de um dos santos mais populares. Santo Antônio é um dos três santos comemorados em meio aos festejos juninos. O grande doutor da Igreja, doutor evangélico, ainda hoje a sua língua continua intacta na Basílica de Padua. O seu ensinamento e seus gestos nos ajudam a se encontrar com Deus. Este casal participa todo ano das festividades. Nesta igreja dedicada a Santo Antônio, há exatos 11 anos, o sim dos dois diante do sacerdote no presbitério marcou o início da vida matrimonial. Em agradecimento, todas as graças recebidas em relação à nossa união e também a ajuda que a gente recebeu que era assim, como se fossem impossíveis. Além de agradecer as graças alcançadas, fiéis subiram a colina do Santo Antônio para receber a tradicional bênção dos pães. Para muitos, o alimento que simboliza a fraternidade e fartura é levado para casa, onde as pessoas costumam deixar dentro de potes de farinha e arroz. Ele teve uma vida voltada de ajuda às pessoas mais pobres e o pão é esta simbologia. O pão que não pode faltar na nossa mesa, que todos nós possamos viver a fartura, a partilha e a fraternidade. Depois da bênção, a gente distribui e leva para casa, simbolizando a fartura. Chega em casa, a gente coloca no potinho de farinha, passa o ano todo e a prosperidade sempre permanece a nosso lar.